Só não esquece de limpar Um programa tão sensacional Sucesso Até no canabial Estamos de volta aqui na programação A Jovem Pan Já é quarta-feira, dia 15 Dia 15 de abril Nosso Robert hoje é Lucas Falkenberg Pimentel Que sobrenome Falkenberg É uma coisa assim, meio descobrir o Facebook O Lucas, ele tem 26 anos É administrador de empresa E habita a região da Chácara Santo Antônio Adoro esse lugar Muito rico Você é administrador de empresas Administrador formado Mas é empresa do pai ou não? Você tem cara de ser de empresa do pai É mais ou menos Boa, tá vendo? Filhinho de papai Coxinha Você é contra o PT? Tem o cara Tá explicado Chega a hora que quer No trampo Trabalha o dia que quer Chega a hora que quer Não, não trabalha o dia que quer Trabalha pra caramba Hoje, por exemplo, você não tá trabalhando Segundo e terça emenda Hoje não foi trabalhar Os outros funcionários do seu pai Tá tudo falando Ó, o vagabundo tá lá na rádio O pessoal agora tá me ouvindo lá Vai me... Os funcionários que não te respeitam Não, ninguém me respeita Você tá vendo só, Lucas? Eu tô vendo Tem voz de amigo do Daniel Porque você só é primo É isso aí Mas isso aí Mas seja bem-vindo mesmo assim Obrigado, obrigado Essa porta é aberta a todos Boa, boa É um prazer É um programa democrático Quer conhecer a estrutura de vocês A rádio, como que funciona Muito legal Marina Mântega está ao seu lado Sempre chique, elegante Outra riquinha do pedaço Eu não sou riquinha É só você mostrar a chave do helicóptero Aí tá o maior PIB de São Paulo assim Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 toneladas Boa tarde a todos, vamos lá Boa tarde Algumas vezes, o melhor jeito de convencer alguém que está errado É deixá-lo seguir seu caminho É isso aí É isso aí Ah, mano, vai se lascar Cove com vida E você convidou o Cove Cove, gravida Fala, Emílio, beleza? Estamos aí, Cove Estamos aí sempre, meu parceiro Estamos aí, estamos aí Vambora Seguindo Vivendo e aprendendo Tem que ir em frente sempre Sempre, seguir em frente Para o alto e avante Hoje, Raquel Às vezes não vai para o alto, não Às vezes cai Às vezes cai Mas de cara Mas tem que ser para o alto e avante sempre Esse é um pensamento É isso aí Raquel Xerazade hoje Incêndio aqui nesse estúdio Raquel Xerazade Uma das maiores e mais lindas jornalistas do nosso país É verdade Ela é porreta Não tem medo de falar o que pensa Eu tenho muito medo de falar o que eu penso Nossa, eu também Por que você tem medo de falar o que você pensa? Porque eu penso muito antes de falar Para não falar bobagem Eu li quando eu era moleque no quartel Quando eu passava sempre em frente Estava escrito assim Não pense, faça É um lema É um lema Melhor do que fale No quartel isso Não tem problema Na porta de um quartel Não pense, faça Muito bem Então Está no ar o pânico aqui na Jovem Pan Muito bem, senhoras e senhores Chegou 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 Todo mundo pegue na rinha e vai no ponto Muito bem, senhoras e senhores Aqui está ela Que beleza, hein Uma das maiores e mais belas jornalistas do Brasil Aqui está Raquel Xerazade Estivemos juntos lá no Troféu Imprensa Adorei a maquiagem No Troféu Imprensa estivemos lá Você levou um monte de prêmio para casa também Não, só levei um Não sei se que levaram um monte de prêmio Você sabe que o pânico Eu tenho tanto Troféu Imprensa na minha casa Mas tanto Troféu Sabe para que eles servem hoje em dia? Para que? Calço da cama Nossa Quebrou o pé da cama Que deboche, meu irmão Mas é verdade Eu estou usando de peso para a porta Quando venta O Bola usa peso para a porta Quando venta ele põe o troféu O meu é para decoração Porque é o primeiro Não cabe mais Nós temos uns 40 já Não cabe mais Que nem o Silvio gosta da gente Adora O Silvio gosta da gente Você sabe que o Silvio gosta muito da gente Ele dá conselho para a gente A gente vai lá É verdade mesmo Ele fala O programa está meio assim Faz assim A gente só vai lá para ouvir o pitaco O Silvio é assim E ele ouve muito a Jovem Pan Ele é um ouvinte da Jovem Pan É o nosso tio rico Aí E é meu querido patrão Exatamente Ele sempre dá um dinheirinho Para a gente escondido O Raquel Ele dá 100 reais para cada um Ele dá 100 reais para cada um Ele dá 100 reais para cada um Para mim não deu ainda É uma gorjeta É uma gorjeta Pode ver A gente sempre vai em 6 pessoas Fica colado embaixo do troféu O Bola O bom é você participar de um programa De um quadro no programa Silvio Santos Eu imagino Sai de lá com os 3 mil Eu imagino Exatamente Vai ser bom mesmo Vai estar no lugar da mama brusqueta Exatamente Sai de lá com a fragrância do Celso Pujoso Ô Raquel Você é de onde? Eu sou de João Pessoa Capital da Paraíba Paraíba? Isso Sério E você sempre morou em João Pessoa? Começou a sua carreira lá ou não? Sempre morei em João Pessoa Um breve intervalo Quando eu era criança Eu morei em Maceió Mas voltei Voltei ainda muito pequena Mal me recordo do tempo que eu morei em Maceió Mas meu pai ainda mora lá Então eu passava sempre férias em Maceió Mas sempre morei em João Pessoa Nunca morei fora Primeira vez aqui em São Paulo Aí você fez jornalismo e começou a trabalhar Como é que você começou? Rádio, jornal Gente, eu comecei sem querer fazer jornalismo Sem querer fazer jornalismo depois de terminar o curso Eu achava que Eu já trabalhava no Poder Judiciário E eu estava me interessando por direito Então eu falei Eu vou fazer direito agora Fazer faculdade de direito Mas aí eu decidi Um amigo meu chamado Treço Medeiros Ele ligou para mim Eu estava procurando outro emprego Salário congelado no Tribunal de Justiça E eu pagando um apartamento Sabe? Falei, puxa Vai chegar o momento que eu não vou conseguir pagar Vou perder o apartamento Eu tenho que trabalhar Ganhar uma grana Daí o meu primeiro emprego foi de professora de inglês Comecei a distribuir currículo de professora de inglês Mas ninguém me chamava Daí esse meu amigo ligou para mim O Treço Você já era formada em jornalismo? Eu já era formada Mas eu não tinha intenção de entrar no jornalismo Eu tenho um troço para você O Treço falou assim Olha, vai que está tendo uma seleção de repórter Lá na filiada da Rede Record Eu falei Que nada Isso é coisa de carta marcada Não tem para mim Já faz tempo que eu terminei o curso Eu não queria ser jornalista Eu queria ser escritora E daí ele insistiu muito E eu fui Eu fui no último dia E eu fui a última pessoa A entrar na fila E o segurança falou Olha, depois dessa menina aqui não entra mais ninguém E eram mais de 200 candidatos Só nesse segundo dia E era uma vaga só para repórter de rua E uma vaga para repórter produtor Ah, tá Não, para produtor Daí eu passei por três etapas E ganhei a vaga, né E aí o problema foi conciliar Porque eu trabalhava à tarde Eu fazia as audiências com o juiz à tarde E eles me queriam à tarde A televisão me queria à tarde Então tive que conciliar aí Mudar meu horário para amanhã E aí eu fiquei pela manhã Ficou com dois trabalhos É, fiquei trabalhando no tribunal No período da manhã E lá você fazia o que? Reportagem externa na rua? Reportagem externa Qualquer coisa Daí nove meses depois Eu fui convidada para a afiliada da Rede Globo E lá eu passei dois anos e alguma coisa Isso em João Pessoa? Isso em João Pessoa E aí a afiliada do SBT Me convidou para a bancada Nunca tinha feito bancada E decidi encarar A primeira vez foi no SBT, então? Então, bancada sim, bola No SBT E daí eu fazia A gente começou com um programa noturno De jornalismo Depois eu fui para o horário do meio-dia Nós tínhamos um programa Que era um misto de jornalismo Com entrevista Nós entrevistávamos personalidades políticas Ligadas também ao meio jurídico Gente ligada à cultura E tínhamos um comentarista político Até que o comentarista político Ele pediu demissão E me perguntaram se eu topava Assumir o lugar dele Eu falei Tá, tudo bem Vamos embora Vamos embora Desde que eu possa comentar Sobre qualquer assunto Quanta sorte, hein? É, daí eu comecei E eles me davam um tempo bom, viu? Me davam um tempo assim De três minutos Para comentar na televisão Que para a televisão Isso é uma infinidade de tempo, né? Então eu tinha o tempo Que eu quisesse dispor E aí eu fiz um comentário Sobre o carnaval Esse que foi o seu comentário Que bombou, né? Que bombou no YouTube Não é isso? Foi o que bombou no YouTube E nas outras redes sociais E mais ou menos Você falou o que? Você lembra? Ih, eu desci o sarrafo no carnaval Que legal Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Por que você? Não, mas você falou o que? Porque é o seguinte Eu sempre cobri o carnaval Como repórter E o carnaval é muito forte no Nordeste E na minha cidade O pré-carnaval é que é mais forte ainda Porque Pré-caju? Não Como é que chama lá? São as prévias carnavalescas É uma semana antes do carnaval Por quê? Porque no carnaval Pela proximidade com Recife e Olinda E Salvador também Então todo mundo Na semana Na semana do carnaval Se manda Pra Recife e Olinda Então a cidade fica um vazio Então o forte da minha cidade São as prévias carnavalescas Então todas as televisões Todos os veículos de comunicação Eles patrocinam o carnaval Então eu sempre mostrei O lado bom do carnaval A gente só mostrava o lado ruim Depois que terminava tudo Então eu presenciava muita coisa E questionava muita coisa do carnaval Por exemplo Por que o carnaval é prioridade? Por que o município tem que gastar tanto? Por que o governo gasta tanto dinheiro no carnaval? Que é uma festa dita popular Quando existem tantas outras prioridades Esse era um dos meus questionamentos Por que a polícia está na rua Para conter ali Para organizar o carnaval de rua E não está na rua Para garantir segurança Para o cidadão de bem Para prender bandido Para prender bandido Exato Então eu questionei várias coisas do carnaval Essa coisa de que o carnaval Representa a cultura do Brasil Poxa, a gente importou o carnaval Como a gente importou muitas festas aqui Não é genuinamente brasileiro Eu questionei muitas coisas Muita gente me odiou por causa disso Claro Muita gente me aplaudiu por causa disso O chicleteiro que te mataram Mas enfim Quando eu dava opinião Eu tinha um feeling Eu ficava meio que olhando A reação do pessoal no estúdio Se o pessoal tivesse meio distraído E tal Falava Ih, esse comentário não vai pegar Não está legal Não está muito legal Mas quando eu fiz o comentário do carnaval O pessoal não respirava Não passava nenhuma mosca no estúdio Não voava Então eu falei Puxa, eu devo estar falando muita besteira Ou então eu vou ser demitida Já na primeira Já de cara A galera regalou o olho assim Poxa Aí o Silvio viu isso O Silvio que te contratou O Silvio viu o comentário Eu acho que Três dias depois Eu fui contactada pelo SBT Eu achei que era Trote Trote, piada, sabe Nesses dias Logo depois do meu comentário Eu comecei a receber muita ligação De muitas rádios e tal Para dar entrevista Jornal, tudo Fora do João Pessoa e tudo E daí Eu achava que era uma piada Você achou que era o pânico Te ligando para te trollar Pronto Pudesse ser também uma brincadeira E aí você veio para o SBT E aí eu vim para o SBT em 2011 Já dando opinião Já para Exatamente para dar opinião E aí você fez uma opinião lá Que você mandou Prender o bandido Como é que foi o negócio? Eu achei você muito carinhosa Eu achei você muito carinhosa com os bandidos Eu acho que tem muita gente Tem muita gente que nunca sofreu na pele Sabe Eu nunca sofri Mas eu costumo me colocar Sempre no lugar do mais frágil Sempre eu me coloco no lugar da vítima Eu nunca sofri uma violência Ninguém na minha família sofreu violência Eu nunca fui assaltada Estuprada Nada Mas eu sempre me coloco no lugar da vítima Então essas pessoas Existem pessoas que nunca sofreram a dor da violência E também são incapazes De se colocar no lugar de quem sentiu Porque essas pessoas vão levar esse trauma Para o resto da vida E é uma tragédia Que não é uma tragédia única Não é a vítima que morreu A mulher que foi estuprada Mas é toda a família Os amigos É toda a sociedade Que também é atingida por aquele crime Então é um crime Não atinge uma pessoa só É devastador o crime Então eu acho assim As pessoas que tem piedade Que são tão bondosas Tão generosas Tão compreensivas Por que que essas pessoas Não pegam esses bandidinhos E esses bandidões Por que não abraçam Não empregam Né Em seus negócios Por que que essas pessoas É só da boca pra fora Mas quem são essas pessoas São direitos humanos Alguns promotores de justiça Sabe Mas você não acha que ninguém também Gosta de falar Só pra falar Eu sou bonzinho Isso Gosta de falar Pra ser politicamente correto Mas na prática é outra coisa É meu amor É Na prática é outra coisa Quando sente na pele Aí a coisa muda Eu quero ver Gente defender bandido Sabe Quando For vítima do bandido Aí eu quero ver Então Mas você acha Que isso aí Por exemplo Essa colocação Que você fez Você acha que resolve O problema da criminalidade Eu acho Que se cada pessoa Que Porque isso é uma indignação É Um fato que aconteceu Mas eu falo Resolver realmente O problema da criminalidade Isso resolve Ou não Ou só fica no discurso O problema da criminalidade Ele vem antes da violência acontecer Sim Ele vem É um problema social Que tem que ser cuidado Desde o começo Pra que ele seja evitado Quando a criminalidade se instala Ela tem que ser combatida Ela tem que ser Ela tem que ter uma resposta da sociedade E essa resposta É a prisão Uhum Tem que A gente tem que ter Polícia na rua É prisão São penas mais duas Então mais isso Pra servir de exemplo E pra tirar o bandido da rua Pra que enquanto ele estiver preso Ele não volte a cometer outros crimes Então mas isso não seria Não ficaria muito caro Pro Brasil O Brasil não é um país Que não tem dinheiro Não O Brasil tem muito dinheiro Você acha que Você acha que por exemplo Vem pra fazer o carnaval? Oi? Vem pra fazer o carnaval? Ah Não Mas eu falo o seguinte Tem pra bancar Campanha política né? É Não sim Mas aí a gente também Porque isso aí Se você colocar A campanha política Não tem nada a ver Com a criminalidade Criminalidade é uma coisa A campanha política é outra Não tem nada a ver Eu acho que a criminalidade Tem muito a ver com a corrupção né Porque o dinheiro Que deveria ter sido investido Em educação Em segurança pública Esse dinheiro tá sendo escoado Pra outros lugares Saúde Boa Carioca Tá sendo escoado Então acho que Não mas eu digo a criminalidade Certo Começamos na criminalidade Estamos falando de educação É A gente não Eu acho assim A criminalidade Ela pode ser contida Ela pode ser contida É um processo É um processo longo Não é do dia pra noite Não é prendendo um ou outro bandido Que você vai resolver o problema Da criminalidade Mas você acha que a criminalidade Ela ocorre porque De repente é falta de alguma coisa Que acaba gerando a criminalidade Falta de muita coisa Leis frouxas Polícia desacreditada Falta de educação Falta de emprego Falta de fiscalização Falta de emprego Você sabe o que eu acho que tá acontecendo Hoje em dia? Eu acho que hoje em dia Ninguém tá querendo resolver Problema nenhum Eu tava comentando ontem A gente tava falando Tem lá o João Willis E o Bolsonaro Tem dois caras Com pontos de vista diferentes O que eles querem? Eles querem ganhar discurso Eles querem ganhar na discussão E a maioria das pessoas Hoje em dia Elas tão assim Um fala uma coisa Outro fala outro Mas ninguém tá chegando no ponto Ah, vamos resolver o problema? Beleza Vamos resolver Então vamos resolver aquele problema Vamos fazer justiça Porque a gente fica assim O Bolsonaro tem projetos Tem bons projetos Principalmente em relação A criminalidade Agora, não depende dele A aprovação desses projetos Por exemplo, ele tem um projeto De castração química De estupradores Ele tem projeto Pra aumentar a pena Pra aumentar a redução Da maioridade penal Ele é a favor Ou seja Mas tudo depende De um conjunto De votos Tudo depende do parlamento Mas pensa comigo Pensa comigo Vamos pensar logicamente Não, não, não Sem emoções Espera aí Não, não tô emocionado Depois você dá a sua opinião Depois você dá a sua opinião Ok, só depois me dá a palavra Vamos pensar o seguinte O Brasil Não, depois eu te dou a palavra Não, sim, peça a palavra Vamos pensar o seguinte Você que tá ouvindo o pânico Todo mundo que tá nos ouvidos Vamos pensar o seguinte Maioridade penal Beleza O cara sai daí Que nem vocês falam Bandidinho O cara é bandidinho O cara que é de 18 e pra 16 É isso, certo? Certo Então vamos pensar O Brasil é o terceiro país Que ele tem de presos no mundo Primeiro lugar É Estados Unidos Segundo lugar é China Estados Unidos parece que tem 2 milhões e meio China tem 1 milhão e 400 Brasil tem 700 mil presos Nós passamos a Rússia agora Ganhamos da Rússia Na quantidade de carcerária De carcerário População carcerária Bem pelo menos em alguma coisa Bem mal Imagina Se a gente não tem cadeia Os caras de 18 anos E é a terceira do mundo Imagina quanto dinheiro precisará Pra você ter mais 2 anos aí Desses bandidinhos que falam Então é uma questão financeira É a grana O que que é mais O que que vale mais? A vida do cidadão Que está sendo resguardada Ou a construção do presídio Eu acho que é um investimento Que tem que ser feito Nos dois pontos Não é só construir presídio Não é só prender bandido A gente também tem que Tem que atuar em outras frentes A gente tem que atuar Na raiz da Da criminalidade Na fonte da criminalidade Mas bandido custa 5 ou pouco menos O bandido Pro governo brasileiro Custa mais do que o estudante Mas se você botar o bandido Pra trabalhar Ele pode gerar uma renda Pra pronto Entendeu? Eu sou a favor É filosofia É questão de filosofia Atualmente somos nós Na sociedade Você acha que não existe Projeto Rapidinho Você acha que não existe Algum projeto Algum cara pesquisador O Stalin também fazia Lá campo de concentração Não é concentração Não é É pena Eu prefiro um cara Ocupado do que desocupado Eu sei E o trabalho dignifica o homem Tem um monte de estrada Pra fazer capinar Tem um monte de coisa aí Cara Não sei carioca O Stalin fazia lá O Stalin Não tô falando de Stalin Não, não, peraí Eu tô falando em reestabelecer o cidadão Não, mas a gente tá falando em democracia É lógico Reestabelecer Reestabelecer É, exatamente Agora o ponto que você tava falando, Emílio Sobre o João Willis e o Jair Bolsonaro Eu acho que tem que existir o João Willis E tem que existir o Bolsonaro Pra se chegar ao meio termo Mas eles não querem chegar Eles não querem chegar Mas eles não querem Nunca vão chegar Mas a lei vai estar no meio termo Eles querem se reeleger Eles querem se reeleger Isso é óbvio Em cima daquelas ideias dele Claro, claro É tudo extremo agora É tudo extremo É só extremo que tem hoje em dia Sabe, Emílio Ninguém quer chegar e resolver problema Eu acho que Quer vencer na palavra Emílio, mas é um termo Emílio, mas é um termo Isso é política Muito blá 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 Isso é blá 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 Isso é política É lógico que é Fala muito É só papo É só papo Mas é política, Emílio Quem tá resolvendo A política é papo Você não acha que o legislativo hoje Tá melhor Hoje Ele está melhor Porque ele está mais independente do executivo Por exemplo O legislativo Todos os caras que estão lá Eles querem se reeleger Certo É a única coisa que eles querem Mas todo político quer, né? Todo político só quer isso no Brasil Ninguém tem o espírito Aqui no Brasil Ninguém tem o espírito Os caras não têm espírito público Esse é que é o problema do Brasil Só pensa na reeleição Só pensa na reeleição Ele precisa do dinheiro da corrupção Pra bancar o negócio dele Você sabe como é A campanha Pra bancar a campanha do cara Pra ele se reeleger Ninguém tá preocupado Com o Brasil Ele tá preocupado com o reduto eleitoral dele Pra se reeleger Mas eu acho que Vê se o Bolsonaro tá preocupado com o Brasil Ele tá preocupado lá em fazer aquele misancene O Jean Wyllys também O cara faz Faz aquele discurso Você fala bonito Que meu guru Bolsonaro é meu guru O Jean Wyllys Ah, esse é meu guru Mas é projeto de lei É tudo guru Eu acho que Há políticos e políticos Eu não costumo generalizar Assim como eu acho que Há jornalistas e jornalistas Eu não gosto dos que não aparecem Esse que eu não gosto Aqueles que não aparecem O baixo clero é muito perigoso É esse aí Esse baixo clero que não tem cara Que não tem rosto Que não tem identidade Que não deixa rastro Eu não acredito Mas é verdade O Congresso Nacional Você vive De 500 500 pessoas no anonimato Cara É Entendeu? A gente não sabe nem quem é Nem como pensa Nem quem representa E o que o eleitor dele Não sabe que votou nele Esquece exatamente Que votou naquele cidadão Porque alguém falou Que ele deu alguma coisa Pra comunidade Exato É assim O brasileiro é assim Porque não gosta de política O Brasil precisa se politizar Precisa se interessar por política Nós estamos dando um grande passo O Brasil está dando um grande passo Grande passo Discussão clara, Emílio O Brasil já foi pras ruas, Carioca Foi em 50 Está indo Foi em 60 Foi em 80 O Brasil vai Ele vai no embalo O cara vai no embalo Ele vai no embalo Já pintou lá Já tirou cola Já pôs cola Já fez o negócio lá Na época da ditadura Foi lá Mas Emílio É assim que se constrói um país Mas não é assim Não é assim Constrói com um cara inteligente Se você botar o cara pra pensar Tem muito guru Ué, tamo aí Tem muito guru Tem que botar os caras pra pensar Tem que dar escola pra molecada Eu também acho Molecada, vamos pra escola Vamos ensinar os caras Vamos fazer um negócio bacana Eu concordo Não é só ir pra rua Muito blá 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 Muito blá blá Você acabou de falar isso Só blá 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 Não, nós estamos fazendo blá 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 Muito cometa Mesmo porque o nosso trabalho é falar Ué, pô, eu ganho pra isso A gente faz o blá 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 Esse é o nosso trampo É, gente A gente tem que denunciar E eu acho que a pessoa tem que se politizar Tem que saber quem votou Tem que ter o e-mail do seu candidato E cobrar dele Se você não quer a Dilma no governo Você cobra do seu deputado Que tá lá Que ele pode fazer um processo de impeachment Não só ir pras ruas Como você pode encher A caixa de e-mail dele O que me preocupa mais O secretário vai esvaziar Sabe o que me preocupa mais Do que o político desonesto É o eleitor Que não se interessa Pela política Porque ele não acompanha Ele não sabe quem votou Ele não gosta Ele não tá acompanhando O que tá acontecendo com o país Ele não sabe O que tá sendo votado Na Câmara No Senado Ele não vai fazer pressão Em cima dos legisladores Ele não vai cobrar do Executivo Ele nem sabe a quem cobrar Mas por exemplo Você tem que pensar O seu voto é obrigatório Certo? Certo Primeira coisa Eu não acho que devia ser Não devia ser O voto é um direito Por que é obrigatório? Por que é obrigatório? Porque eles precisam de voto Eles precisam comprar voto Por que eles não mudam isso? Por que eles não mudam isso? Tem que mudar Porque é interesse deles Certo? Tem que mudar Então a sociedade teria que estar pressionando Então a sociedade não vota A sociedade não vota Simplesmente você não vota Nós teríamos o voto A gente abre espada Não vota Foda-se Vai lá Não vou votar Não acredito nisso Mas aí nós teríamos o voto De pessoas conscientes Pessoas que sabem o que estão fazendo Conhecem seu candidato E vão lá porque querem mudar o Brasil Mais ou menos Porque tem muitas dessas pessoas Que estão nas ruas São as pessoas que mais roubam Eu conheço vários que estavam lá Estavam gritando lá Eu falo em relação aos eleitores Então os eleitores Os eleitores que estão indo As ruas Sindicalistas Não São os que mais Elite A elite é a que mais rouba Mas eu não acho que a elite foi as ruas Eu acho que o povo brasileiro foi as ruas Um milhão de elites Tinha muita elite É muita elite É muita elite É muita elite Como também tinha de tudo O Brasil tinha de tudo Queridos Eu preciso tocar uma música agora Fique na pan Porque nós vamos No final desse programa Nós encontraremos O rumo do Brasil Eu concordo com o ponto de vista dela O rumo do Brasil Nós encontraremos aqui Nessa discussão De alto nível Eu acho que não Porque é uma galera Que fala muito O que que é? Uma galera que fala carioca Cheira azar Por que fala muito Dá sua opinião Fala você Fala você Posso falar? Pode falar Acho que Raquel é um pouco dura Assim como carioca Um pouco extremista Pro lado bolsonarístico da vida Não, não, não E posso? É minha vez, não é? Claro Não concordo com muita coisa que ela fala Acho que ela Ela é como musa da galera Musa? É, uma pessoa Reacionária Uma representante Você representa a galera Mas o que é reacionário Pra você? Então, aquele seu vídeo Que fala do Bata Eu não lembro Só um segundinho Maioridade final Sabe essas coisas? Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente volta É, não tá sabendo Calma, deixa ela falar Não, não tem propriedade Não, não tem propriedade A Amanda vai entrar Não, não pode Deixa ela falar Pera aí, calma A Amanda vai falar Deixa a Amanda falar Daqui a pouquinho a gente volta Hoje presença ilustre Mande a sua pergunta Nós estamos aqui com ela Uma das maiores Mais importantes Mais assistidas E mais lindas Jornalistas Do Brasil Raquel Xerazade Daqui a pouquinho a gente volta Da Jovem Pan Hoje estamos recebendo aqui Uma das mais importantes Jornalistas Ela que faz parte aqui Da Jovem Pan também Do SBT lá toda noite E uma das mais lindas Jornalistas desse país Raquel Xerazade Tá aqui com a gente Ela não tem medo De falar o que pensa Eu tenho muito medo De falar o que eu penso Eu me seguro muito Ela não arrega Eu me seguro muito Pra falar o que eu penso Porque se eu falar o que eu penso Vocês vão ficar horrorizados As pessoas choram A Amanda Ramalho Estava com a palavra Eu estava com a palavra Não estava fundamentando O meu argumento O Twitter me odeia O Patrick Maia disse Que eu preciso fundamentar O meu argumento De maneira mais Qual o que fala Então vamos lá Raquel Eu não gosto Dos comentários dela Porque acho Um tanto quanto Pesados Assim como você estava Falando de Bolsonaro Extremista também Eu acho ela Uma grande extremista E sem querer Eu acho que você Propaga o ódio Putz Propaga o ódio Eu acho que sem querer Me cita um exemplo De quando eu propaguei o ódio Porque você Assuntos polêmicos Maioridade penal Você vai sempre Vem com um argumento Pesado Assim Porque eles tem que trabalhar Porque eles são vagabundos Daí o Emílio vem e fala Não Mas a população carcerária Que não sei o que Daí você não recua Sabe Você tem o seu Modo de pensar Mas ele Eu achei Você é inteligentíssima Mas eu achei Um pouco primitivo É o seguinte Eu acho o seguinte A gente tem que ter opinião E opinião é sim, sim, não, não Eu aprendi assim Não dá pra ser mais Não Eu acho sim Maioridade penal Sim ou não Não é talvez Ou quem sabe Eu acho Se você está Se você está numa situação Em que alguém te pergunta Você é contra ou a favor Da maioridade penal Eu vou dizer O que é que eu acho Eu sou a favor Da redução da maioridade penal E vou dizer Por que eu sou a favor Da redução da maioridade penal E eu trago meus argumentos Eu não trago ódio E por que eu não trago ódio? Porque eu estou pensando na vítima Eu trago amor Porque eu estou Eu estou me solidarizando Com aquela Com aquele lado mais fraco Que está sendo esquecido Pela sociedade Eu estou me lembrando Da Liana Friedenbach Que foi estuprada Por mais de Por 10 homens Durante 3 dias Sim No Matagal Que foi Espancada Durante 3 dias Por um menor Chamado Champinha E que ao final O tiro de misericórdia Deste menor Desta criança Com relação A Liana Friedenbach Em vez de dar um tiro De misericórdia Ele esfaqueou A menina Então eu vou Dar uma morada também Isso é ódio Sabe Isso é ódio Então o que eu acho Eu acho que pessoas como essa Não podem propagar Esse mal Para a sociedade Eu acho que quando você Tem uma frase Que eu sempre repito É uma frase De um escritor Francês O Vitor Hugo E ele diz Quando você Poupa o lobo Você sacrifica as ovelhas Então eu quero Eu prefiro Sacrificar o lobo E poupar as ovelhas Eu acho que a sociedade Nós sociedade Somos as ovelhas E os criminosos São os lobos Nós temos que Mantê-los presos De acordo com a lei Concordo com você Se a lei fala Que o criminoso Merece Quem mata Quem estupra Quem assalta Quem sequestra Merece 10 anos de cadeia Eu quero que ele pague 10 anos de cadeia Então vamos lá Então vamos lá Posso colocar? Eu acho que isso não é ódio Eu acho que isso é justiça Mas é como você coloca Entendeu? Mas ela não fica em cima do muro Mas a minha entonação É o meu jeito De me expressar Eu acho que cada pessoa Tem um jeito De se expressar É o jeito de ser um pessoa De ser É porque na minha terra A mulher é macho É isso que eu queria chegar Então peraí Beleza Você colocou Bonitamente Usou Um caso Emblemático Um caso forte Um caso extremo Agora vamos pegar o seguinte Vamos pegar o moleque Que tem 16 anos de idade Não tá formado Você era louquinha com 16 Você não ia lá dar pro cara Você faz merda com 16 Não faz? O cara pega com droga Vai pra cana Vai pra cadeia O cara que tá estudando Que tá lá O cara que tá traficando Sim O cara vai pra cadeia O cara que tem 16 anos Que tá traficando Que não se formou direito Não, não é que não se formou Ninguém tá formado A gente vai O cara vai em cana A gente vai morrer O usuário não O usuário não vai em cana O traficante vai em cana O usuário não Aí que tá o negócio Aí que tá o ponto Porque o cara que tem 16 anos E ele tá estudando Ele faz merda Adolescente faz merda Mas qual merda que ele faz? Desculpa É o que ela tá colocando Mas não é qual merda Se ele faz uma merda de usuário Ok Se ele faz uma merda de traficante Ele tem que ser punido Por isso A gente não pode tratar o adolescente Como criança Vocês estão muito extremos Código de Amurabi Não, não é código de Amurabi É o seguinte Roubou, corta a mão Se o cidadão aos 16 anos Matou, mata o cara Emílio Falou merda, corta a língua Se o cidadão aos 16 anos Ele tem consciência E tem o poder Mas ele não tem De votar Ele não tem escola Nem esgoto tem na minha casa Na minha casa não tem esgoto Emílio Sabe o que é esgoto? Eu tenho fossa na minha casa Mas aí você vai dizer Que a violência é fruto da pobreza? Não, não é isso Eu tô dizendo que não tem infra Que todo pobre Tá condenado a ser violento A ser criminoso O Brasil não tem infra Pra gente discutir um negócio Muito sofisticado Mas vai pela colocação Isso aí Eu concordo com você Se a gente tivesse na Dinamarca Se a gente tivesse na Dinamarca Se a gente tivesse na Suécia Se a gente tivesse na Alemanha Na Noruega Na Noruega Beleza Vamos discutir maioridade Por que o adolescente na Noruega Por que o adolescente na Noruega Ele tem mais maturidade Do que o adolescente no Brasil O Brasil se dá uma graninha a mais Não tem aeroporto pra você voar Não tem estapa Mas o adolescente no Brasil O adolescente no Brasil Ele tem acesso As mesmas informações Que o adolescente na Noruega Nós Imagina Você tá viajando Você tá viajando Você tá falando da internet Tô falando da internet Tô falando da internet Vai pra caramba Viva ali onde eu moro O Brasil é um dos países Tem pipa Tem pipa Barzinho Maconha É o que a molecada tem Pipa Barzinho Sinuc Maconha É verdade ou mentira ainda Mas a gente não tá Eu sei Mas esse cara não tem nem onde ir Mas olha só Se o menor de 16 anos Ele é capaz de votar Se o menor de 16 anos É capaz de se casar Se os pais Consentirem no casamento Ele pode se casar Ele pode ter filhos Ele pode abrir uma empresa Ele pode se emancipar Por que ele não pode responder Pelos crimes Pela lei Não pode responder É a lei Por que ele não pode responder Pelos crimes Que ele comete É complicado Você botar o moleque em cadeia Porque sai mais bandido Mas já tem a FEBEM Os caras ficam 3 anos lá dentro Já deu uma casa Você acha que é a FEBEM Você acha que é a FEBEM A fundação tem uma porcaria O cara vai lá e apanha Então Qual a diferença Você vai colocar o moleque lá Não Você vai igualar Porque criminoso é criminoso Emílio eu penso o seguinte Se o cara está à margem da sociedade Você está recluso Sabe qual é o problema Raquel Mas é a culpa Desculpa Isso tudo não reeduca o adolescente Mas é solto reeducando O cara faz Essas instituições Elas não reeducam como cidadão O cara sai de lá Pior do que ele entrou É isso que acontece Então vamos investir Tem que investir em reeducação Mas tem que ter a população adentro Aí que está o problema Mas além de reeducar O sistema penal tem outra função Além de reeducar O sistema penal tem outra função Que é castigar É você punir É você punir o crime É você proporcionar a justiça A vítima Então a reeducação A reeducação É um dos pontos É um dos pontos da pena A pena não serve só para isso A pena serve para tirar de circulação O criminoso E a pena serve também Como punição pelo crime Para que outros Não façam o mesmo Não se sintam estimulados A fazer o mesmo E é por isso que o Brasil Está do jeito que está Porque as leis estão muito frouxas Porque o menor Ele sabe Que ele tem o ECA A favor dele E ele sabe Que ele vai ficar impune Porque é praticamente impunidade Passar três anos Em uma instituição Para menores É praticamente impunidade E o menor que pratica um crime Como o caso do Do Victor Deppmann O menor tinha Dezessete anos E oito meses E cometeu um crime O rapaz não reagiu O menor Por pura Maldade Crueldade Deu um tiro na cabeça Do menino Entendo Entendo Você fica usando Esses argumentos Mas não é argumento É fato É fato É fato Então por que A gente tem que olhar As vítimas Primeiramente Por que ao invés De fazer isso Porque isso é discurso Para ganhar voto Eu não sou candidata A nada Bandido na cadeia Menorzinho Bandidinho na cadeia Ganha voto Ganha muito voto Você assustar a população Você ganha voto Pá cacete Assuste a turma Fale a criminalidade Não saia na rua O cara blinda carro O cara se caga de medo Você ganha voto Você ganha o poder Mas você não tem medo De andar na rua A noite Por exemplo Aqui em São Paulo Você teria coragem De sair por exemplo Ali na Cracolândia Eu tenho medo De andar aqui Como eu tenho medo De andar em Bogotá Como eu tenho medo De andar em Buenos Aires Pois é Certo Na Noruega Na Noruega não né Em Paris Em Paris Também tem bandido Pra caramba Por que o cara não faz Eu andei às onze Da noite Meia noite em Paris Com duas crianças Com duas crianças pequenas Mas você andou ali No Champs Elysees Eu sou da galera Eu andei a pé Você não foi no Champs Elysees Você não foi na quebrada Da Argélia Na quebrada da Argélia Os argelinos Lá você não sabe Pienoar Ele chama de Pienoar Deixa eu perguntar um negócio Peraí calma Por que que ao invés dessa discussão Pra ganhar voto Que nós não queremos aqui Ganhar voto De ninguém Não se faz Um trabalho sério Nessa Febem Que eu não sei qual é o nome desse Mais organizado Brasil Foi a primeira coisa que ela falou aqui Eu sei Mas a gente tá discutindo Corrupção é um problema É corrupto Maioridade penal é outro Porque senão você não chega a lugar nenhum Mas a gente A culpa é da corrupção A culpa é da corrupção não Vamos pra rua Se fosse investido o dinheiro De uma forma correta A gente não estaria discutindo isso Exatamente Por que que falta segurança Por que que falta segurança Por que que os bandidos estão tão Corajosos Culpa da corrupção Culpa da Petrobras Sempre a gente chega nisso Qualquer discussão A gente não tem policiamento adequado A gente se queixa de policiamento Não tem policiamento adequado Não tem iluminação adequada As prisões são verdadeiros cárceres medievais Não há reeducação Não há pessoal Não há juiz suficiente Pra avaliar os processos Dos presos Que já deveriam ter saído das prisões E aí a gente poderia ter mais vagas Pra novos presos Poderia dar um pouco mais de qualidade de vida Pra essas pessoas que estão aprisionadas Então tudo isso parte da corrupção também Eu acho que a corrupção é a mãe de todos os males Tem que vigiar Eu falo pra vocês o seguinte Tem que vigiar Cidadão tem que vigiar Olhar a política no dia a dia Acompanhar Mandar e-mail Falta dinheiro pra presídio Você viu como é que tá o estado No presídio De pedrinhas no Maranhão É um absurdo aquilo Aquilo não é pra gente Pra ser humano Você acha que o Brasil é um país pobre? O Brasil não é só São Paulo Ele não arrecada com imposto O Brasil tem Barra Bonita Barra Bonita você anda A tarde O Brasil se você for pro Brasil ali Tem Franca Você anda a noite também Nós estamos falando de São Paulo São Paulo é uma mega cidade Tem 12 milhão de negro Não tem grana Não tem grana Não falta polícia Falta polícia Tem favela Tem pobre Tem uma puta Desigualdade social Tem Mercedes Benz Tem carro de um milhão na rua E tem pobre Moleque pobre Cheirando cola e pedindo dinheiro Esse é que é o negócio O negócio é esse O cara vê o carro de um milhão E fala Nunca vou ter Vou assaltar Aí vai lá O cara alicia ele O Emílio Eu nunca vou ter um carro de um milhão Tem PCC Tem organizado Os caras se organizaram Os caras ficaram aí sozinhos Opa vamos se organizar aqui O ser humano é assim Eu acho que é uma questão de escolha É uma questão de arbítrio Eu acho que você pode optar Entre o bem e o mal Olha Eu cito muito como exemplo O sertão do Nordeste Certo O sertão do Nordeste Não sei se algum de vocês já conheceu Sim Você não tem o que comer Você não tem o que beber Você bebe água Água do gado Sabe Água de lama As pessoas comem o calango Que é o Que você chamou aqui O lagarto Sabe Você dá isso para os teus filhos E nem por isso Aquelas pessoas Elas migram para a criminalidade Você não vê Você gosta de usar Exemplo extremo Não é exemplo extremo Você gosta de usar Você gosta de usar Não é porque Você quer ferrar a gente Não é a realidade Você quer ferrar a gente Cara você tem o bom É o Bolsonaro e o João Não é a realidade Não é a realidade Vocês precisam visitar A gente tem que parar De atrelar A pobreza A criminalidade Não necessariamente Uma pessoa que é pobre O Joaquim Barbosa Foi um menino pobre Sim Mas você vai usar o exemplo Ele é o pobre mais bem sucedido Mas não Ele é o pobre bem sucedido Porque ele optou Pelo caminho certo É lógico Você tem opção Você tem um livre arbítrio Mais ou menos Você pode optar pelo bem Ou pelo mal Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Não Acho que ninguém está condenado A ser bom ou ser mal Porque se você usar esse exemplo Da meritocracia Porque você é bem sucedida Você é uma jornalista Você saiu lá também De João Pessoa O Carioca também saiu lá Da favela Lá só tem porco Quando ele mora Veio e ele conquistou um negócio Certo? Hoje ele chegou aqui Aí ele chegou e falou Eu pago meus impostos E não sei o que Se ele ficar doente Se ele sofrer um acidente Ficar tetraplégico Quem vai cuidar dele? Esse estado que vocês querem Não vai Não, não Esse aí não vai cuidar Sabe por quê? Porque é a meritocracia Só ganha o winner Você é o winner Você é o Joaquim Barbosa Você é pobre Não é você vai pra cadeia Você foi roubar um negócio Você vai pra cadeia Ou você é o Joaquim Barbosa Ou você vai pra cadeia Não, não, não Você é pobre Você é honesto Seu discurso está errado Seu discurso está errado Não, não, não Cara que está com milhões Aí morando na praia de Panamê É corrupto Você tem que ir pra cadeia também É rico Tem que ir pra cadeia Tem gente aí que tem Carne, não sei o que Tem que ir pra cadeia Porque é muito fácil Eu me acosto ao colega É muito fácil Não, não é fácil É ler, Emílio É muito fácil Falar isso Quando você faz parte da elite Não faço parte da elite Porra nenhuma Lógico que faz Não, eu que faço Não faço Só minha família é pobre Minha família é pobre Classe média confortável A gente volta nesse debate magnífico O que foi? A gente vai sair na mão O que você quer, ó, bebê? Fala aí no micro Eu queria falar Tem muitos telespectadores ligando Ouvintes, tá? Ouvintes, não telespectadores Mas pode ter telespectadores do SBT Brasil também A favor da Raquel Sim Conta também E criticando alguns integrantes da mesa Pode criticar à vontade Pode criticar Muito bem, queridos Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil É o seguinte Acabei de receber uma informação aqui Do nosso querido Eduardo Blasio Quem é Blasio? Fala aí quem é Blasio EPPZ Exatamente O Blasio me informa Pois não Que tal o maior sucesso As vendas As vendas? Do show Do show Não, da igreja Da igreja Da igreja do poderoso Eu já me converti A igreja do poderoso Entendeu? Já me converti A igreja do poderoso Você pode ir lá Você vai aparecer no Pânico na Band É isso aí E você não pode perder esse culto Que vai ser no Teatro Municipal de Paulinha Duas sessões Uma às oito E outra às dez e meia da noite Você compra o ingresso agora No bilheteriarapida.com.br E hoje teremos também o show Hoje é nóis, hein, Emílio? Hoje teremos o show Daqui a pouquinho tem uma palinha aqui ao vivo Daqui a pouco a banda já está aí aquecendo Dólar Bivo Vai estar tocando hoje no... Bourbon Street Bourbon Street a partir das dez da noite Está todo mundo convidado Muito obrigado Muito bem, estamos de volta Olha, aqui muita gente Eu nunca vi o Twitter Muita polêmica Muita polêmica Está um regaço E eu quero usar um outro argumento Que a Paulinha deu agora Eu não gosto dos extremistas Sabe por quê? Está na extremista, Emílio Deixa eu terminar a minha colocação Você está julgando extremo Não é extremo Depois você fala É opinião Por que vocês empurram para extremo? É a lei Que chato Vai O cara é chato O cara não dá a palavra ao outro Isso não é democracia Deixa eu falar um negócio para você, Paulinha Quando você usa esse argumento Você usa um argumento muito pesado Porque a pessoa fala o seguinte Se isso acontecer com o seu filho Como é que você seria? A gente ouve sempre Eu acho que a gente tem que pensar Esse é o momento da gente pensar E analisar bem as coisas Está todo mundo louco nesse país Certo? Então eu quero te perguntar Ah, se isso acontece com o seu filho O que você faria? Matar um dos seus filhos Não aconteceu, ponto Não tenho como responder Porque não aconteceu Você continuaria sendo contra a redução da maioridade final? Não sei porque não aconteceu, filha E se acontecesse? Não sei Imagina E os pais Ah, imagina Não dá Como o pai da Liana Como a mãe do Não sei Eu não sei Porque eu não sou ele Então Eu não sou ele Eu acho que vocês estão usando Eu acho que vocês estão usando Eventos muito extremos aqui na nossa discussão Eu gostaria de ouvir agora Patrick Maia para falar Não sei se vocês querem mudar de tema Que nós só estamos num tema E a Raquel é muito importante E uma jornalista de muita categoria Eu tenho uma colocação e uma pergunta Você está gostando do programa, Raquel? Eu adoro o programa de vocês Você está gostando? Não, falando sério Gosto demais Você está enriquecendo o nosso programa Obrigada Obrigada O nosso programa tem debates muito baixos Muito chulos E hoje você está dando um upgrade nesse mínimo Eu tenho uma colocação e uma pergunta A minha colocação é o seguinte Eu acho que falar de extremo ou não falar de extremo Eu acho que a lei tem que ser feita para contemplar os extremos Eu acho que um assassinato é um extremo Não é todo mundo que mata É 000001 da população que vai matar Mas esse cara que mata tem que estar contemplado No precedente de uma lei Então tipo, se alguém matou uma vez no mundo Pô, mas ninguém mais vai matar Então não vamos criar Não, se alguém matar vai acontecer isso Então eu acho que o extremo vem por causa disso Tipo, o cara que é o extremo que estuprou a menina e matou Pô, mas esse cara é o extremo Tudo bem, mas esse cara existe Pode existir outro Por isso que eu acho que a lei tem que contemplar esse cara também E a gente tem que pensar numa alternativa Caso alguém faça isso de novo E a minha pergunta é o seguinte A diminuição para 16 anos Você não acha que aí o crime vai passar a recrutar pessoas de 15, 14? Olha, pode ser que isso aconteça sim Pode ser que isso aconteça sim Mas a questão não é se vai recrutar, se não vai recrutar Se vai diminuir ou não vai diminuir a violência A questão é dar punibilidade ao crime É punir um crime que está impune É só isso A questão da violência A gente tem que tratar Volto a dizer Da raiz Para que a criminalidade não venha a acontecer A criminalidade já é uma consequência A gente tem que tratar a causa Então se existe uma consequência Ela tem que ter uma punição para a consequência Então é isso que eu questiono Precisa haver punição Para menores assassinos Menores estupradores Menores sequestradores Sim, mas não tem hoje em dia? Não Essa punição é a mesma coisa de nada Com 18 anos o cara está livre É Não, e se você tem 17 anos e 11 meses E 29 dias Mas é a lei Você não fica preso Mas é a lei Mas isso é a lei Isso é lei Isso é a lei Outra coisa Uma lei de 1990 Ou seja, de 90 para cá A sociedade já evoluiu A mentalidade do nosso adolescente já evoluiu A criminalidade no mundo Ela aumentou nos últimos 20 anos 500% No mundo Não é fator brasileiro ou não Não é porque a gente está aqui A gente é privilegiado em ter violência E aí, a gente vai assistir de camarote? Por exemplo Por exemplo É a mesma coisa drogas Drogas O que aconteceu com as drogas? O porra do Nixon nos anos 60 falou Aqui ninguém mais fuma maconha nesse país Fechou a barreira Não sei o que Dos narcotraficantes Aqui da Colômbia Não sei o que Foi lá, meteu polícia Invadiu o México Botou lá, ajudou O México Faz fronteira para eles O que aconteceu com o tráfico? Para onde veio? Veio para o Brasil Por quê? Porque o Brasil é mais frágil Resolveu o problema lá? Não resolveu Aí vieram aqui Os caras da favela Foram lá pegar os caras da favela Recrutaram Armaram a favela Hoje em dia Nego pega arma no Líbano Dá para o cara das Farc Montou um business O cara montou um negócio de bilhões Você acha que isso acaba? Não acaba porque é negócio Droga no Brasil é negócio No mundo inteiro é negócio Acaba se houver punição Se Estados Unidos Se Estados Unidos não acabou Acabar não acaba Brasil vai acabar Não vai acabar Não acaba É discurso Sou contra as drogas Drogado vai para a cadeira Não acaba Se não acabou lá A violência Ela é inerente A violência Ela é inerente É o ser humano Desde que o mundo é mundo Desde que a gente se entende por gente Há violência Mas a gente pode frear a violência E há países onde a violência É praticamente nula Então a gente tem que Noruega Lá fecha presídio Que não tem gente Você teve no judiciário Você teve no judiciário Você teve no judiciário Porque tudo está errado Eu sei carioca Tem que seguir o bom mesmo Tem que seguir a mentalidade do bom Não adianta ver a mentalidade do bom Não sei Eu não sei Você fica esperando Tem que copiar a Noruega E não a Venezuela É isso aí Tem que copiar Exatamente E se adequar As dificuldades Lutar contra Quantos habitantes tem na Noruega gente? Pouco importa Quantos habitantes tem na Noruega? Sei lá 3 milhões 2 milhões Qual é o PIB do Brasil? O Brasil tem 200 milhões Qual é o PIB do Brasil, Emílio? É um país muito grande Tem uma população muito grande É um país muito rico E dá para fazer isso Mas rico mais ou menos Rico para poucos Não E esses ricos É rico porque a gente paga muito imposto Esses ricos se der merda Aqui eles tem apartamento em Miami Dinheiro na Suíça E foda-se Aí eles vão embora Esses que falam Esses que falam Vamos colocar as coisas Este país Se der uma merdinha Está tudo lá já Aí tudo embora Você sabe Xerazade Você sabe Xerazade Não seja inocente Não seja Você é inteligente Outra coisa Por exemplo Vamos pegar a justiça Você tem na justiça o seguinte Que eu quero falar Vamos meter na cadeia Você tem 5 códigos O cara tem a constituição Código penal Processo penal Tem código de 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 Como é que chama de Quando você vai preso Tem código pra caramba Aí o que é O código do processo penal Código do processo penal Você tem códigos ali Para o cara jogar à vontade Diminui um Aumenta outro Isso Você é julgado de acordo Com o código penal Eu sei Se você comete um crime Você é julgado de acordo Com o código penal Código penal Código do processo penal Você tem a constituição O código do processo penal Ele 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 orienta A A forma como O processo vai tramitar Na justiça Exatamente Você tem muito código Você joga dali Pega dali Tinha que simplificar Esse negócio Para que os caras Que estão Que ouve Que estão aqui ouvindo Eles saibam Tem muita coisa a fazer Emílio Vamos começar a fazer as coisas Exatamente E não ficar de blá 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 Vamos fazer Compartilhação Não somos nós Que vamos fazer Porque a gente discute Na mesa do bar Com os nossos amigos A gente vai fazer No momento em que a gente Fala assim Ah você é um petista Eu não sou petista Eu nunca votei no PT E eu também não voto Também me xingam de Tucana Eu nunca votei no PSDB Fala que você é coxinha O carioca é coxinha Entendeu por quê? Porque pegou duas facções Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Fluminense Amigo um lado você tem que ter Você tem que ter um lado na vida Eu acho Um selecionamento ideal Eu acho Que a gente tem que ter Não leva a lugar nenhum às vezes Tem que ter bom senso amigo Que lado você tá? Com quem você votou? Precisa não saber Eu não votei ninguém Nem vou votar Não precisa ter opinião E se esconder atrás de uma opinião Não, não tem Tem que ter porra Tem que ter o ID Não, eu não tenho opinião Pra onde você vai? Pra onde você foi? Não, tem que ter o ID Eu não dou minha opinião aqui Qual é o caminho? Ah, porque você tem medo Não tenho medo não Eu não dou minha opinião aqui Sabe por quê? Ele é parcial Você sabe por quê? Porque primeiro 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 Eu falo aqui pra petista Pra PSDB Pra todo mundo Então tá bom Esse nome também não vai a lugar nenhum Não sou guru Não sou dono da verdade Não sou guru Neguinho aí gosta de guru Gosta de seguir o cara Que nem ovelha Tem o pastor lá Fica tudo ouvindo Mas tem que ter Esse é do caralho Esse é humano O Bolsonaro é bom O Jean Wyllys é legal É isso que o nego quer O nego quer um guru Pra ficar guiando Eu gosto que os caras pensem A gente tem que pensar Ah, tá pensando demais A partir do momento Você começa a pensar Que você começa a falar Pensa demais Posso falar Esse cara aí Esse cara aí não é bom Esse cara aí tá falando merda Mas eu acho assim Você tem que ouvir Você tem que ouvir tudo Esse é milho é chato E aí você Você ouvindo a todos Bom senso Ouvindo todos Os lados da moeda A gente tem os dois lados da moeda No Jornal da Manhã Mas ouvindo todos os lados da moeda Você é capaz de tirar Pra você as suas conclusões E você é capaz de se posicionar Diante de um fato Como assim Como o carioca tá se posicionando Como eu tenho meus posicionamentos Que nem sempre coincidem com Da maioria da população Mas eu tenho Eu tenho os meus posicionamentos Você sabe quem é a Raquel Scherazade E o que ela pensa Exatamente Todo mundo sabe como eu penso Agora Quando eu não tenho Elementos suficientes Pra formar a minha posição Pra formar a minha opinião Eu me calo Entendeu? Quando eu não tenho Elementos suficientes Eu me calo Entendi Eu respeito Eu só me pronuncio Quando eu tenho a minha Posição E eu acho que eu tenho o direito De expor a minha opinião Claro Sabe? Do meu jeito Talvez Agressivo pra alguns Talvez enfático pra outros Talvez corajoso pra outros Mas é o meu jeito de ser De pensar e de falar Todo mundo deve ter opinião Pode ter opinião Afinal de contas Nós estamos vivendo Num país democrático É isso aí Que é a opinião Sempre Mas vai ter um cara Que fala Ah meu bem Você passou dos seus limites E quais são os limites? Exatamente Que ninguém sabe Quem quer falar Limite a lei A lei A lei A lei A bunda gorda A bunda gorda Sem polêmicas Porque assim Eu fiz jornalismo também E eu vejo Que o jornalismo Ele tem que ser imparcial E muitas das vezes É o que não ocorre Por exemplo Aqui mesmo Tem muita gente Não sendo imparcial Exemplo O carioca Ele não tá sendo imparcial Tá sendo a opinião dele E altamente extremista Sim E agressivo Ao mesmo tempo Porque eu acho Que pra você falar um assunto Você não precisa gritar E berrar Você tem que falar Com razão Argumentação Com ética Tem que ter argumento Faz a pergunta Então Raquel Eu queria saber de você Porque assim Logo quando você começou No SBT Você emitia sua opinião E você falava bastante Tipo Adote um bandidinho Falava sobre o carnaval Falava sobre vários temas Que eram assuntos importantes No Brasil Só que de uma hora Pra outra Você foi pra geladeira Até o programa Pânico Fez uma volta Raquel Volta Raquel E aí você voltou E aí quando você voltou Você voltou na nova roupagem A nova Raquel Tipo boazinha Quietinha E não com opiniões Tão agressivas E extremistas Você tá me achando quietinha Nossa Você deu uma diminuída Isso foi por quê? Por causa do editorial Por causa do comercial Foi um pedido Caraca Eu acho Não Eu acho que eu continuo Com as mesmas Com o mesmo jeito Você tem visto Os meus vídeos Aqui da Pan Ah eu vejo Eu vi um de ontem Você fez sobre o Adote A maioridade penal Foi o de ontem Eu assisti Muito bom Você acha que foi leve Assim Eu peguei leve Assim Ou eu Então você tá menos Do que antes Extremista Você acha É porque é o seguinte Antes na televisão A gente tem muito pouco tempo Eu tinha 40 segundos No máximo Pra fazer um editorial Então a gente não tinha muito tempo Pra gente expor os nossos argumentos Pra gente amarrar bem A opinião Hoje eu tenho quase 3 minutos Aqui na rádio pra falar Então parece ser mais light Mas na verdade É que eu tenho mais tempo Pra Procubrar Pra falar Pra elaborar E sustentar A minha opinião Na 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 televisão Tinha que ser uma coisa Papum Sabe É mais direto É Tinha que ser mais direto Então eu tinha que condensar bem Tinha que ser muito enfática Por causa do tempo Era de 30 a 40 segundos É muito pouco tempo Eu vou falar um negócio pra vocês Eu gostaria de De indicar Um documentário É muito bacana esse documentário Ele ganhou um prêmio agora Chama-se É Heat Hill É uma cidade que tem nos Estados Unidos É o lugar mais pobre Que tem lá nos Estados Unidos Eles fizeram com moleques De 13 Acho que é 12 13 e 15 anos Assiste pra você ver Assiste esse documentário Americano Real Não é filme É um documentário Feito com essa molecada lá Aí nós vamos fazer uma outra discussão Vamos embora Tô fechado Eu sei Porque a gente A gente fala o seguinte Eu acho que sempre Quando há uma distorção Das coisas Sempre ela é um problema Na vida Porque a gente Tá aqui no Brasil E fala assim Ah Na Noruega Na Noruega Tudo é lindo Maravilhoso Por exemplo Na Suécia Minha mulher é sueca Eu tenho parente lá na Suécia E tem a mulher de um cara Que é primo dela Sei lá que porra é Ele é Ele trabalha numa penitenciária Lá é um país socialista Você não vê pobre na rua Não vê nada O cara paga 80% de imposto Dá lá A rainha tá feliz O rei tá feliz Tudo funciona Ninguém vai preso Só que esse cara Que tá preso lá São aqueles caras lá Os árabes Sim Da Croácia Refugiados Refugiados Eles vão pra Suécia E lá tem um salário É que nem um hotel Eu fui lá Tem um hotel O cara paga 80% de imposto Pra colocar Bandido Que rouba uma bicicleta Eles vão pra cadeia Que eles ganham 1.500 dólares por mês Então eles ficam presos E mandam pra família E os caras ficam putos Com isso lá Tanto é que tem xenofobia Lá agora Por causa desse Desse Momento Então você paga o seu dinheiro O país funciona Que é uma maravilha Tem ônibus Tudo funciona Tem trem O cacete E agora o detalhe Esses caras Que tão presos Na Suécia Que o sueco banca Que nem sueco é Certo? Eles tem um budget De grana Que pode escolher Que pode Se ele quiser Ele pede champanhe E caviar Com foie gras E foie gras Então vamos mudar Entendeu? O que que acontece É Playstation 4 É uma distorção Ou não é uma distorção É ué Então tem que mudar Tá errado Então acerta Então É simples Emílio Acerta ou errado Então tem distorção Em todo lugar Em todo lugar Tem distorção Claro Não é aqui no Brasil O Brasil não perde Que bom que o Brasil Tá discutindo o Brasil Isso é demais Exatamente Mas nós somos brasileiros E temos que olhar Para os problemas Do nosso país E tentar consertá-los Olha a grande frustração A grande frustração do Brasil Foi olhar para fora Trazer Copa do Mundo E Olimpíada Vender um Brasil Que não era o Brasil Entendeu? Brasil para a Inglês É isso aí Agora estamos vendo O Brasil na veia E isso é importante Ter discussão Ter Jean Wyllys Ter Jair Bolsonaro Ter o Emílio Ter a Xerazade É bom É bom Mas pode ser melhor Eu não gosto quando fala mal do Brasil Eu fico chateado Por quê? Mas tem que ser melhor Tem que melhorar Mas é porque a gente ama o Brasil Nós podemos melhorar Eu fico chateado Por amar o Brasil Nós queremos um Brasil melhor Nós pagamos os impostos Queremos eles bem usados Eu fico muito chateado Quando o cara fala mal do Brasil A Polícia Federal Está trabalhando certo Estados Unidos que é legal O nego vai lá para Miami Vai comprar Vai para a Filadélfia Tem que olhar para o presente Vai lá para o Arkansas Vai para o Boston Eu aprendi o seguinte Eu peguei os parentes Eu vim de uma família difícil Emílio Eu vim de uma família difícil Eu sei, eu também Peraí Peraí Você vai me entender Isso não é vantagem nenhuma Peraí Não é questão de vantagem ou desvantagem É questão de filosofia É o coitadismo Na minha família Nem coitadismo Na minha família Nunca foi fácil Eu venho de família pobre Minha família é pobre Peraí Deixa eu falar Não bate na mesa Peraí Não estou não Fala carioca Eu aprendi o seguinte Na minha família É uma família pobre É uma família pobre Eu peguei os vencedores Da minha família Como exemplo E segui os bons exemplos Então as pessoas Tem que seguir os bons exemplos Sim Tem que olhar para a Noruega O que é bom na Noruega Vamos seguir O que é bom nos Estados Unidos Carioca Quem é você Quem somos nós Eu sou cidadão Peraí Peraí Eu vou falar o seguinte Quem somos nós Para julgar os outros Não é julgar Existe justiça para isso Temos que ir lá Lutar pelo Congresso Para fazer boas leis Você é um cara que tem princípio cristão Sou cristão Todos somos irmãos Sim É violência A violência não acaba É lei É lei Carioca A lei muda Antigamente você fumava no lugar Agora você não fuma mais Então que bom A lei muda Melhorou Mas para a gente viver em sociedade A lei muda gente A lei muda A gente não pode voltar o código de Amurabi Não Se não nós vamos cortar mão Língua e botar e matar as pessoas Não é Amurabi Você está viajando Emílio É sim Não é lei cara É só ter a lei É Punição Fez merda pune Para a gente viver em sociedade O que é fazer merda É a lei Não seguir a lei Seguir a lei é simples Eu não pode mais fumar Eu não fumo A lei muda Tem lei que cai em desuso A lei muda Então pronto Vamos mudar as leis É muito fácil falar da lei Vamos mudar as leis É muito fácil falar da justiça Eu acho que o Congresso Nacional Hoje melhorou Temos que ter voz do Congresso Tá beleza Do Congresso Tem que melhorar sim Melhorou Tem que melhorar Tem que melhorar Melhorou? Melhorou Eu acho que melhorou Eu acho que o Congresso Sempre foi Tem Zé Sarney Não tá lá Não tem mais Saiu Sei lá Eu acho que O Congresso Principalmente Eu quero falar bem da Câmara Principalmente da Câmara Mas o Congresso Ele sempre foi subserviente Ao Executivo E hoje a gente tá vendo Uma maior independência Entre esses poderes O que só faz bem A democracia Esse choque de ideias Muito MP Muito MP Você tem que discutir O Executivo É pra governar Legislativo É pra legislar Cada um no seu quadrado Sabe o que eles querem? Eles querem o poder E eles vão ter o poder Porque eles montaram um esquema Favorável Não vamos generalizar Todos eles querem Todos eles querem Eu não gosto de generalizar E esse negócio De impeachment Esse negócio de impeachment Esse negócio de golpe militar Que eles falam O cara tem que pensar um pouquinho Você acha que o exército brasileiro Tá pensando demais Tá pensando demais Carioca Pensa comigo Fazendo de menos Pense menos e faça mais É o momento É agora E momento de que? Não pense Faça meu amigo Faça o que? É da democracia Já teve na eleição Acabou Mas não é obrigado a concordar Porque a pessoa mente Ela fala uma coisa e faz outra Você não pode O eleitor dela Tá pé da vida com ela Bicho Vai ter outra eleição Carioca Então pronto Tô preparado pra próxima eleição Agora que puna os culpados Tem a lei pra isso Tem a polícia federal Que tá aí Fazendo investigação Justiça federal Calma caioca É interessante Entendeu? Seu olho tá regalado Colega Eu acho interessante Deixa eu falar uma coisa Os caras tão falando agora Golpe militar Não tem golpe militar Pensa comigo Pensa comigo É encabido O exército brasileiro é fraco Por que que nós estivemos em 64? Sabe quem fez o golpe militar? Estados Unidos Seu Harry Kissinger Esse foi o cara que fez o golpe militar aqui Não Foi o Kennedy Foi o Harry Kissinger O Kissinger era o secretário militar Foi o Kennedy Foi o Kennedy por causa da Guerra Fria Foi o Kennedy O Kissinger era o cara que fazia Não, mas foi o Kennedy, porra Deixa eu falar uma coisa pra vocês Foi longe agora a gente Então Então Você viu que você causou O xerazá Então xerazá Isso é Deixa eu falar pra vocês Deixa eu falar um negócio pra vocês Queridos ouvintes Esses caras Os políticos querem o seu voto E ficar no poder Não importa se é o Joãozinho Se é a Maria Se é o Pedro Ou a Ana Sabe por quê? Porque eles montaram o esquema Pra eles se perpetuarem no poder Então Todo esse negócio Esse terrorismo que eles fazem Você blinda carro Você fica com medo De ser assassinado na rua Você sai Você fica com o cu na mão Porque isso dá voto E sempre vai ser isso Porque vai garantir Um bom eleitorado O Bolsonaro vai ficar lá Que representa Os caras A direita Os caras A mais Vamos matar Conservadores E tem outro lá também Que é meio Sei lá o que Então vamos ficar nessa Então pense bem Veja o cara Pô esse cara é muito escroto É o meio termo É o meio termo A gente chega no meio termo É importante ter os dois lados Raquel Eu queria agradecer muito Eu falei demais Emilio Você foi lindo Você se exaltou Mas foi bem Eu falei demais hoje Eu peço desculpas Aos ouvintes Vou trazer um cara aqui Emilio Vou convidar aqui Peço a sua permissão Não Vai convidar ninguém Um grande promotor Um homem que está E promotor Promotor vai lá julgar Aqui é nóis Deixa eu falar Xerazade Você ganhou um kit Chiatsu Depois dessa entrevista Você hoje Deu aqui No programa Pânico Um ar de nobreza Nesse programa Eu sei que eu falei Muita merda Não É sempre bom É sempre bom É sempre bom Ouvir opiniões diferentes Mas você é um cara Bem intencionado Emilio É um cara bem intencionado Calma Não sou bem intencionado Não sou não Não Eu gosto Eu gosto Eu não dou opinião aqui Porque eu gosto Que as pessoas pensem Que elas tirem Suas próprias conclusões Eu não quero ser guru de nada Não quero votar em ninguém Não voto Eu sou um homem agora Da sacanagem Zoando na galeria É zoando na galeria Fazendo cuecão no Constantino É cuecão no Pastel Obrigado Obrigado Obrigada a vocês Meninos Foi um prazer estar aqui Meninos e meninas A Raquel está no SBT E no Jornal da Manhã Aqui da Jovem Pan Isso Espero que você volta Você quer voltar mais uma vez? Claro Outro papo mais light Ficamos só nesse assunto Ficamos só nesse assunto Podia falar da Paraíba Do Caipirinha Daqui a pouquinho tem a banda Aqui do nosso querido Patrick Mar Já já a gente volta Nós vai ali e volta Nós só vai ali e volta já Opa Aí sim Aí sim Muito bem Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Para todo o Brasil E agora Meu querido Patrick Maia Apresente-nos Por favor Oi Emílio Olha só A gente está com parte da banda Aqui da The Dollar Bills Que é a minha banda Minha querida banda A gente se apresenta hoje à noite No Bourbon Street Eu toco batera Baterista? Bateria Elegância Como não cabe a bateria Eu trouxe isso aqui só no estúdio hoje Entendi Mas é no Bourbon Street hoje às 22 horas Fica na Rua dos Chanéis 127 Informações 5095-6100 E vocês tocam o que? O que tem no repertório? A gente toca funk, jazz, blues, Elvis Beatles Que mais? Carl Perkins Tocam as coisas antigas Bill Eaters Tocam os blues antigos Mas tudo numa versão tipo Bem dançante Funkão Bem Entendi Hoje às 10 da noite É, metaleira Cavalaria inteira Mas está bela a vocalista Tem javala O que é isso? Ela é linda Ela é linda Apresente-se Quem é? Eu sou a Fernanda Vocalista da Dollar Bills Não casa não Já ouviu essa história aqui nesse programa Não casa não Não faça isso Tá bom assim Então o que vocês vão tocar? A gente vai mandar Vamos mandar uma versãozinha curtinha De Blues Red Shoes aqui Boa Aí sim Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Um, dois, três Vai It's one for the money Two for the show Three, two, get ready Now go, get go But don't you Step on my blue suede shoes Well, you can do anything If I lay up of my blue suede shoes You can knock me down Step on my face You can knock me down Just lend my name All over this place But you can do anything That you wanna do But honey, honey Lay up of my shoes But don't you Step on my blue suede shoes Well, you can do anything But lay up of my blue suede shoes You can burn my house Steal my car Drink my liquor From a new fruit jar You can do anything That you wanna do But honey, honey Lay up of my shoes But don't you Step on my blue suede shoes Well, you can do anything If I lay up of my blue suede shoes Well, you can do anything But lay up of my blue suede shoes Aí sim, hein Aí sim, hein Música de você beber Até ficar alcoólatra Qualidade, hein Obrigado, Emílio Hoje a gente espera vocês todos, aliás Tá bom? Todo mundo tá ouvindo Agora eu sei porque a banda é boa, né? Porque ela canta pouco A banda é boa, a banda é boa A banda precisa ser boa Porque ela garante ali E todo mundo está olhando pra ela E é isso O Corpo Street Hoje às 10 horas da noite Fica na Rua dos Chanéis 127 Informações 5095-6100 The Dollar Bills Obrigado, Emílio, mesmo Pelo espaço aí Valeu, Emílio Você da casa E eu quero lembrar também Que vai sexta-feira Tem o Poderoso Temos culto Com bola O bola vai estar lá Certo, boleta Quem mais vai estar lá? Carioca Carlinhos Eu também O Gui Santana O Diegão O Pateta O Pedrinho O Pedrinho Exatamente É no Teatro Municipal de Paulinha Isso mesmo São duas sessões Uma às 8h e a outra às 10h30 da noite É isso aí Para você comprar o ingresso agora Você entra no bilheteriarapida.com.br Certo? Perfeito Falamos muito E não chegamos A conclusão nenhuma Que é aquilo que eu disse Para variar Não chegamos a nenhuma conclusão Chegamos a muitas conclusões Apenas nós ficamos aqui Querido ouvinte E eu gostaria que vocês também Analisassem isso Quando você estiver discutindo Você não quer mudar nada Porque dá trabalho Porque pegar na enxada É para poucos Você quer discutir Simplesmente Para ganhar uma discussão Para falar Olha A minha opinião Venceu a sua Não, claro que não Na enxada Mãos calejadas Você que está me ouvindo aí no interior Você é caseiro de franca Sabe bem Você sabe o que é carpir um terreno Sabe bem Você sabe o que é plantar no sol escaldante Falar Emílio e movimento sem terra No ar condicionado Falar no ar condicionado E emitir sua opinião E falar da Noruega Da Suécia É mole, querido É fácil Vamos voltar à vida real Vamos carpinar E vamos trabalhar Agricultura Um beijo para todos Amanhã estaremos de volta E hoje às 10 da noite Essa banda fantástica Que é o Dollar Bills Que você não vai se arrepender Obrigado Fechou Tchau gente Amanhã estaremos de volta Tudo de bom Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Amigo No rádio Acabou mesmo Acabou mesmo Acabou mesmo